Olá, turma! Hoje nós vamos fazer lindos porta-moeda. Isso! Gostaram da ideia? Fácil, apenas um pedacinho de tecido e um zíper. Olha só como é que você vai ter, olha, cada um mais lindo que o outro. Venda! Gente, botei pra vender a 10 reais baratinho, né? Aqui, olha só. Você pode colocar o zíper aqui em cima ou o zíper assim. Eu preferi assim. Então, você quer aprender o que é? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Colocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu mostro, tá? Me segue aqui nas minhas redes sociais. Tô te aguardando. Então vem pro passo a passo. Bom dia, pra quem é do dia. Boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. A B.E. Conta, galera, se apresentando pra mais um passo a passo. Vem, vamos fazer, ó, esse porta-níquel. Ó, eu tinha feito um assim, ó, mas não gostei. Tá vendo? Fecheclé aqui em cima. Então, eu decidi fazer assim, ó. Ficou mais charmoso, mais bonitinho. Gente, pra encorpar aqui, você pode usar TNT, pode usar feltro, pode usar nylon dublado, pode usar a manta. Aí, é com você, tá? Aqui, a maioria, eu usei nylon dublado, tá? Coloquei aqui a alcinha pra gente segurar. Se você quiser, também pode botar a argolinha, ó. Tá? Aí, fica a seu critério colocar a argolinha. Gente, é muito, mas muito fácil fazer isso aqui, ó. Medida. Dois tecidos. Um pro forro e um pro tecido principal. De 13 por 20. Todos dois, 13 por 20. Aqui, eu tô usando a manta, tá? Coloquei a manta, fiz um quilte reto, só pra segurar aqui, ó, o tecido. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, a linha que eu coloquei aqui embaixo não é preta, é bege. Você pode usar a bege ou a cinza pra fazer esse quilte aqui, ó. Tá? Você fez assim, mas você pode quiltar daqui pra lá também, pode fazer um caminho de bêbado. É simplesmente pra segurar a manta no tecido. Ó, 20 por 13. É isso que você vai gastar, mais uns pedacinhos pra gente fazer o acabamento e um zíper. Tá certo? Bem, Tomo, ó, peguei um zíper. Ele tem mais ou menos, um pouquinho mais de 15 centímetros, pode botar com 18, 20, tanto faz, tá? Aqui, ó, eu já cortei aqui um pedaço, deixei um pedaço aqui com o trilho, ó. Aqui eu já cortei, por quê? Porque a gente vai precisar, ó, tirar aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó, aonde tem os dentinhos, gente, é o lado direito. Então, direito com direito, nós vamos pregar esse zíper aqui, ó, ó. Os dentinhos pra baixo e essa parte aqui pra cima. Do lado de cá, a mesma coisa. Gente, presta atenção, tá? Pra vocês não colocarem errado, ó. Os dentinhos pra baixo e vocês vão prender aqui, ó. Ó, tá? Depois, a gente vem com o forro e coloca aqui em cima. Então, vamos lá, por parte. Vamos prender essas duas partes aqui primeiro. Pronto, gente, eu prendi aqui, ó, e aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, direito do tecido. Esse é o direito. Com o direito do tecido. E vou prender aqui, ó. Aqui, gente, eu não usei o calcador de pregazimper. Agora que eu vou usar, porque aqui é uma costura apenas pra segurar, tá? Agora sim, eu vou colocar aqui certinho e vou passar aqui, ó, o calcador aqui, ó, de zíper. Pra prender isso aqui bem justinho. Bem, então, eu já prendi, ó, aqui, ó. Agora eu desviro. Desvirei. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou bater essa costura aqui, ó. Ó. Chegar aqui e passar aqui um pezinho de máquina pra esse forro aqui ficar preso aqui. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó. Chego aqui, ó, e bato uma costura aqui em cima, tá? Pronto, gente, ó. Bati a costura aqui, ó. Já desvirei, bati a costura, ó. Agora eu vou vir aqui com o cursor e vou colocar esse cursor aqui, ó. Ó, coloco esse lado aqui e venho com esse aqui, ó, pra encaixar aqui, ó. Pronto. Ficou certinho aqui, gente? Pode continuar o trabalho. Aí você vai passar ele, ó, aqui, ó, tá certinho. Aí você vai vir de novo e vai repassar pra ele ficar certinho aqui no meio do nosso trabalho, ó. Você vai vir aqui de novo com ele e repassar ele aqui, ó. Pronto. Ficou justinho, gente? Está preparado. Agora você vai desvirar esse trabalho aqui. Gente, cuidado pra não soltar o zíper, tá? Pra ele não desprender. Então vai devagarinho pra você desvirar esse trabalho. Ó. Aí depois que você fez... Está vendo, gente? Não tem bicho de sete cabeças nenhum nessa bolsinha porta-moeda, olha. Muito fácil. Ó. Desvirou, gente? Corta o excesso. Aqui, ó. Corta os excessos que tiver aqui. Acerta tudo direitinho. E você vai fazer pra ficar essa beiradinha aqui, ó. Está vendo? Você vai fazer uma linha aqui que eu já vou mostrar pra vocês como é que faz. Mas antes, você pode... Você faz uma tirazinha, ó. Essa aqui tem três centímetros. Três por dez ou três por sete. Aí depende do tamanho que você quer colocar aqui, ó. Você faz tipo um viézinho. Você dobra. Aqui, ó. Você dobra aqui a primeira vez. Dobra a segunda vez. E depois dobra de novo. Uma terceira vez. Ó. Tá? Pode ter três centímetros de largura. Quatro centímetros. Aí é você que decide. Aí você vai vir aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. O zíper tá abrindo. Pra cá, né? Então, você escolhe aqui o lado. Tem gente que gosta, gente, disso aqui do lado de cá. Outros do lado de cá. Aí é a seu critério, tá bom? Por quê? Porque as pessoas dizem que bota do lado esquerdo. Ah, bota de qualquer lado, tá tudo certo. Tem gente que é canhota. Tem gente que é destro. Entendeu? Então, ó. Você pode botar do lado de cá ou do lado de cá. Vai de acordo com a sua... Com a sua... Com o seu critério. Tá? Você vai vir aqui, gente. Vai colocar ele. Eu devia ter colocado ele antes de desvirar. Mas como eu não coloquei antes de desvirar. Então, eu vou ter que colocar agora, ó. Vou colocar aqui sem prender no forro. E vou dar apenas um pontinho aqui. Pra segurar. Você pode dar a mão se você quiser. Caso você tenha esquecido aqui. Não quiser desvirar de novo o trabalho. Tá? Mas eu vou fazer aqui. E rapidinho aqui na máquina. Eu já prendo ele aqui. Aqui, gente. Desvirei e preguei, tá? Agora, a gente desvira de novo. Vamos tirar o excesso de zíper. Acertar a lateral. Ó. Acerta o forro direitinho. A parte lá de dentro. Aqui, ó. Agora, a gente acerta aqui. Vamos tirar esse excesso que a gente tem aqui. Ó. De zíper. De tudo que a gente tem aqui. Ó. Ó. Tirei o lado de lá. Agora, eu tiro o lado de cá. Pronto. Certinho. Ó. Vou pegar aqui, ó. O lado oposto que a gente colocou o prendedor do lado de cá. Então, nós vamos fazer aqui uma linha. Né? Uma medição aqui. De um centímetro a partir do pesponto que você fez. Ó. Vai colocar aqui, ó. E vai fazer aqui, ó. Uma linha aqui pra te servir de guia. Apenas de guia, gente. Isso aqui é a canetinha que apaga, tá? E você vai fazer uma dobradura aqui, ó. Ó. Aonde tá essa linha aqui. E vai prender. Ó. E vai prender aqui. E prender aqui. Que aí vai dar essa aberturinha aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Estica aqui direitinho. Ó. Aqui, ó. Bem esticadinho aqui, bonitinho. Nós vamos passar aqui, ó. Menos que um pezinho de máquina. Aqui, ó. Só pra segurar aqui e aqui. Tá? Aí nós vamos passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Pronto, gente. Passei aqui a costurinha de segurança. Agora eu vou vir aqui, ó. Com uma tira maior do que isso aqui, ó. Ela tem praticamente 15 centímetros, tá? Por três. Vou vir aqui, ó. Direito com direito. Vou prender aqui assim, ó. Por baixo. Vou passar aqui uma costura, um pezinho de máquina. Depois que eu passei o pezinho de máquina. Ó. Passei aqui o pezinho de máquina. Venho aqui, ó. Desviro. Ó. Tá? Que essa beirada aqui, ó. Já vai ser o nosso acabamento. Ó. Venho aqui, ó. Dobro uma vez e dobro duas vezes e faço o acabamento aqui da carteirinha. Passo aqui outro, outra costura aqui em cima, finalizando aqui. Gente, pode fazer com quatro aqui de largura? Tá? Achei que três ficou muito apertadinho. Então, faz com quatro de largura. Tá? Aqui, ó. Aí nós vamos passar aqui, ó. E vamos fazer o acabamento aqui. Vou fazer isso desse lado e desse lado. Aí, turma, já passei. Agora a gente chega aqui, ó. Abre o zíper e desvira. Ó. Corta as linhasinhas que tiver pendurada. Faz a limpeza no tecido. Ó. Desvira os cantinhos. Desvira os cantinhos. Ó. Aqui, ó. Ó. Pronto. A nossa carteirinha de porta-moeda, gente, já está prontinha aí. Ó. Viu? Ó. Está? Prontinha, prontinha, prontinha. Se quiser, como eu falei, pode botar a argolinha aqui, ó. Antes de colocar aqui o prendedor, você coloca a argolinha aqui. E nossa carteirinha, nosso porta-moeda, porta-documento, se você quiser, ó. Já está prontinha. Fácil, né, gente? Mamão com açúcar. Olha quantas você pode fazer de vários... Vários tamanhos. Vocês podem aumentar ou diminuir, se vocês quiserem. Nesse tamanho que eu dei para vocês, de 13 por 20. Tá? Aí, ó. E pode ir fazer a sua feirinha. Tá certo, ó? Coleção. Vou ficando por aqui, gente. Deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Esse aqui foi um vídeo bem rapidinho, só para mostrar para vocês como é que vocês podem ganhar dinheiro. Por quanto eu vou vender isso aqui, gente? Ah, gente, 10 reais. Uns 10 reais, gente. Isso aqui é tudo sobrinha de tecido. Tá? Cortei nenhum tecido grande para fazer isso, não. É tudo sobrinha. Se você tiver aí, faz um patchwork também e faz outrasinhas também. Tá? É tudo reaproveitamento. 10 reais. A maiorzinha, que é essa aqui, ó. Acho que é essa. Não, essa aqui. Sei lá. Essa aqui. Essa aqui que é a maiorzinha, bota 11 reais. É uma menorzinha, bota 8. Entendeu? Porque é rapidinho isso para fazer. Você não leva nem meia hora para fazer isso. Se levar. Tá bom? Então é isso aí, gente. Deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. Se quiser falar comigo, só acessar aqui embaixo, tá? Tem minhas redes sociais e meu telefone aí embaixo. Tô aguardando por você, hein? E aí, turma? Gostar? Viram como é que foi fácil? Olha só quantos que eu fiz, gente. Olha, ficou um espetáculo, olha. Você pode carregar documento e o porta-moeda. Querendo argolinha, é só colocar a argolinha, tá? Aí, ó. Tudo sobra de tecido, gente. Nada especial aqui, ó. Tá? Vários, vários, vários. A 10 reais, olha só. Você faz uma graninha rapidinho, tá certo? Então não deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. E, ó, beijinho do coração lindo para vocês, tá bom? Eu fui. Eu volto.